Todo dia o sol levanta E a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a terra cora E a gente chora porque é fim da tarde Quando a noite a lua mansa E a gente dança porque fica a noite E a gente dança porque fica a noite E a gente dança porque fica a noite